Fala, povão! Pessoal, aqui é o seguinte, o Emil, ele disse que ia sair pra visitar certas regiões e ver como é que as coisas estão, já que ele se conformou que a vida dele não vai durar muito, né? Ele vai ter que virar o lacre lá que vai impedir que os demônios venham pro mundo dos homens. Então, eu vim salvar aqui na casa da Precé, por coincidência, eu não sabia que a gente poderia encontrar os nossos companheiros em vários lugares. Durante a jogada de preparação, eu percebi que dá pra encontrar todo mundo. E aí, depois que eu encontrar e falar com todos os personagens em algumas cutscenes, aí nós vamos lá pra cidade onde tá a Marta pra falar com ela e continuar a história. Olha, só que tem um probleminha, eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu não achei a professora. Algum de vocês consegue achar ela, cara? Eu encontrei a Preceia, encontrei o Gênus, o irmão da professora, a Loirinha, encontrei o Lloyd, encontrei o Ruivo Tarado, a Ninja, quem mais tá faltando? Encontrei o Bombadão. Encontrei todo mundo, menos a professora. E com cada um deles você vai ter uma cutscene, onde ele é como se fosse, é como se essa conversa aqui fosse uma despedida, não tem? Porque eles meio que sabem que não vão mais ver o Emil. Quem mais demonstrou tristeza pelo Emil foi a... Foi a Shiva, cara. Ou a Senhorita Balões, como diria o Ruivo Taradão, né? Eu... É, que ela tá revelando pra ele que na verdade ela é adulta, né? Apesar dela não aparentar. De acordo com o fandom desse jogo, ela tem aproximadamente 30 anos de idade agora, né? Entre 27 e 30 anos de idade, mas a aparência dela é de 14. Por isso que ela é menor do que o Emil. No dia que eu criar coragem pra jogar o... O... Primeiro Sinfonia, a gente vai ver essa história dela aí. Ah, outra coisa que eu já vou avisar agora. É... Eu não vou conversar com todos os personagens, porque é meio demorado, não tem? Eu levei mais de uma hora, uma hora e meia procurando os personagens, cara. Até que uma hora eu percebi que tinha um padrão, né? Que... Você podia encontrar eles em cidades. Então eu visitei todas as cidades, mas não achei a professora. Cara, eu acho que a professora vai estar em alguma ruína. Esse é o problema. Onde é que a gente vai achar ela? Então eu vou fazer o seguinte, vamos conversar com os 4 ou 5 personagens. E aí... No próximo... Antes do próximo vídeo vocês tentam descobrir aí, pessoal. Porque eu não consegui descobrir onde que a professora tá. Vocês descobrem onde ela tá, me avisam. Que aí, obviamente, em off eu vou lá confirmar, né? Aí no próximo vídeo a gente conversa com os personagens restantes. E aí vamos lá conversar com a Marta. Então... E vamos na ordem, né? Vamos na ordem. Tem um personagem extra aqui que... Que eu descobri na sorte, enquanto eu tava procurando, né? Quais seriam os lugares que eu poderia ir. Eu acabei descobrindo na sorte aqui um lugar onde tem cutscene agora. Muito bem. Acho que agora vai dar pra gente ir no local que eu descobri por sorte aqui. Peraí, deixa eu arrumar esse fone. Acho que ele não tá na posição certa. É aqui, ó. Não, isso aqui é a torre... Torre da salva... É aqui mesmo, né? Torre da salvação. Vamos aqui. Tem uma cutscene que... Quando eu joguei em off eu fiquei com a sensação de que teve uma tradução alterada. Só que eu não tava ouvindo direito que eu tava jogando sem o fone. Não era pra ter pessoas aqui agora. Parece que tinha alguém com quem ele se comunicava, mas chegaram no limite. Não vai dar mais pra continuar. Parece que tem um espírito ali na árvore e ele tá se comunicando. Nossa! Tá dando pra ver um rosto ali na árvore, cês tão vendo? Na verdade tem uma... Tem um ser ali na árvore. Por que eu preciso saber? Lloyd tem que ter um amigo do Lloyd que ele teve que matar no jogo anterior. Ele vai falar isso pra gente agora. Talvez esse cara seja esse personagem, não tem? Eu não joguei o jogo anterior, então não sei. Opa! 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 Ah, tá Eu entendi o negócio errado A confusão que eu cometi quando eu tava jogando em off Na verdade não era verdade Foi só confusão na minha cabeça mesmo Eu tinha entendido o cara falando uma outra palavra Que se ele tivesse falado Teria mudado totalmente o sentido dessa cena Mas não, tá tudo normal Aparentemente é um personagem do jogo anterior Que tava falando com ele Mas o cara tá descansando na árvore do mundo Como o Emil é um espírito supremo A barreira que o cara colocou pra isolar o local não funcionou Não tem problema É, tudo que ele pode dizer que ele tava falando com um velho amigo Fazia quatro mil anos que eu não ouvi essa voz Rapaz Ih, rapaz, eu tô achando que não é um amigo do Lloyd não, hein Essa voz aí tem mais de quatro mil anos Até o... Até o Tenebray, conhecia? O Tenebrito? Oi Ou o Tenebruch Muito bem Aqui eu acho que não tem mais nada Você vê Se algum de vocês souber onde tá a professora Por favor, me avisa, cara Cara, na hora que eu não encontrei ela Eu fui pra todas as cidades Todas Praticamente em todas as cidades aqui Ou vilarejos Você vai achar alguém, não tem? É lógico que vocês já sabem quem que a gente vai achar na Vila dos Ninjas, né? Por favor Pera aí Vocês tão vendo ela lá na frente, ó Deixa eu ver Eu não vasculhei esse lado Só falta a professora tá aqui Não... Não, não Ah, outra característica É que os personagens que a gente tem que procurar Eles estão todos do lado de fora da cidade, tá? Não tem nenhum deles que esteja dentro de alguma casa Senão seria muito difícil de achar Demorado, né? É... Vamos dar uma alimentada nos Poké Gordos Ah, teve um detalhe que eu descobri Durante essa jogada de preparação, cara Tem alguns lugares aqui que vendem ingredientes diferentes Vamos passar nesses locais aí E comprar esses ingredientes diferenciados aí Pra fazer comida E eu achei... Eu achei o... O... O Cozinheiro Maravilha em três lugares nesse vídeo Um deles a gente passou esses dias, né? Você já sabe qual é Que é aquele mini acampamento que tava lá na fonte termal O... Eu não... Eu não... Eu tentei... Eu tentei interagir com aquela... Com aquela cabana por baixo Só que você tinha que ir por cima pra interagir Então vamos lá Encontrar o Cozinheiro Maravilha Porque quem sabe assim A gente consegue umas comidas mais úteis aqui pros Pokémons Muito bem E só pra... Só pra deixar atualizado aí Sobre o... O Little Nightmares 2 Eu vou trazer o Little Nightmares 2 pra vocês Assim que eu terminar o gameplay Nesse momento eu terminei o terceiro capítulo Rapaz, a maneira como a gente venceu o doutor lá do hospital Nossa senhora É pra deixar Mortal Kombat no chinelo Muito bem Não tem mais nada que a gente possa fazer agora Apesar de eu não conversar com todos os personagens nesse vídeo Pra não haver o perigo de eu esquecer Eu vou... Eu vou pegar todos os Cozinheiros Maravilhas, né? Os três Dois que estavam em cenários anteriores Inclusive teve um que a gente passou do lado e não vimos, cara Eu não desconfiei que era ele, não tem? Vocês vão ver Tá preocupado com uma cidade de ninjas, cara Ó, eles têm capacidade de mudar o povoado a hora que precisar Cara, a... Ah, eu falei Shiva o nome dela, né? China Ela tem uma ideia que funcionaria, cara Ela é uma invocadora Então ela pode... Ela pode invocar qualquer espírito supremo Significa que ela pode invocar o Emil, cara Bem, como eu tava pretendendo fazer o vídeo gigante Falando com todos os personagens Eu acabei vendo no final Mais uma cena aonde o... O Lloyd deixou a... Deixou a China com ciúmes E a cena foi engraçada, cara Vocês vão ver no próximo vídeo Mas a cena é engraçada porque Ela tem vontade de brigar com ele Mas ela não briga, cara Ela vai gritar com ele e ela fica triste Aí ela vai gritar com ele de novo e ela fica triste Então... Estamos diante de uma mulher poderosa Que não tem coragem de dar expor no nome que ela gosta, velho Apesar de que a... A Colette também ficou meio decepcionada Achando que o... Vocês vão ver Vocês vão ver É uma ceninha de conversa, mas... Ainda assim... Você vê que essa cena... O sentimento que ela tem pelo... Pelo Emil é bem diferente do... Do... De amor, né Ela não tá constrangida por dizer que quer visitar ele Ela tá triste, cara Ela não é a única que tá... Que tá pesquisando uma maneira de tentar ir lá visitar ele de vez em quando, não tem? Se ele se tornar o lacre que... Que... Que fecha o portão O pessoal já tá pensando em fazer umas visitas pra ele Ai, caramba Onde será que tá essa professora? Eu não tô com coragem de... De vasculhar as dujons, cara Ela deve tá numa dujon Não, aqui é a casa da Preceia Se eu entrar aqui em Altamira A gente finaliza agora o evento Não, não vou fazer isso, não Mina Templo da Terra Templo do Raio Ah, tá Beleza Aqui a gente vai vir rapidão Só pra pegar o... O... Ali, a cabaninha ali, ó É o Cozinheiro Maravilha Tinha que vir por aqui, ó Pra poder encontrar ele Aprendemos o... Arroz frito Bem A bola de arroz é um tapa... É um... É pra tapear o estômago dos pokémons, né Será que a... A bola... A bola... Ou melhor, o arroz frito é... Ele também tem poder nutricional baixo? Cara, eu adoro muito arroz frito Quando a pessoa sabe fazer, rapaz Que o arroz fica todo coradinho E ele... Ele fica soltinho, corado Só que tem um problema Ele fica oleoso pra caramba, né Por motivos bem óbvios Que lugar é esse aqui? Ah, eu acho que eu não passei por aqui Ah, deve ser aqui que ela tá Pera aí Eu acho que é aqui que ela tá Eu não... Eu não passei por aqui Espero que ela esteja na entrada Deixa eu ver... Olha, ela tava aqui Ah, que bom Que bom, pessoal Ninguém vai precisar ir atrás pra mim Já achei Por que que eu pulei esse lugar Na jogada de preparação? Eu acho que eu pulei esse lugar Porque eu não tinha certeza Se o... Se os outros personagens Poderiam ser encontrados, não tem? Conforme eu fui achando eles Que eu comecei a subir o mapa Beleza Essa cutscene aqui Eu não fiz em off Deixa eu ver aqui Tá Todo mundo pergunta pro Emil O que ele tá fazendo nesse lugar Ele diz que tá Explorando o mundo Já que Ele não vai ter a chance De conhecer muitos lugares, né Ah, ela veio pesquisar sobre o portão O portão de nome impronunciável É, ela também está procurando Uma maneira de ajudar o Emil Olha Ela sabe que o Emil Vai acabar tomando uma decisão trágica Oh, vocês viram o cara O Emil arregalando os olhos? O Emil Odeio O que não ajuda essa personagem aqui é essa roupa gigante que ela usa, né, cara? Vamos ver... Próxima cidade... É... Fortaleza Anão... Ah, beleza! Então já sei onde está todo mundo aqui. Agora vamos para Mel Tóquio... Aqui eu acho que vai ser o último. O último que eu vou fazer nesse vídeo aqui. O vídeo vai ficar curto mesmo, pessoal. Aí no próximo vídeo a gente fala com o restante do pessoal. Só que depois que eu falar aqui com... Deixa eu ver, essa aqui é a cidade que tem o taradão, né? Eu até pensei que a gente teria que encontrar ele lá na casa dele, mas não. Ele está... Ele está ali na fonte, na praça. E eu fui na casa dele para ver se eu achava a irmã dele e não achei, cara. A irmã dele deve estar andando por algum lugar da cidade aqui. Antes da gente finalizar, vamos... Vamos... Vamos procurar... Vamos encontrar os outros dois, Chefe Maravilha, que eu deixei para trás. Essa aqui foi a desculpa que os desenvolvedores inventaram para forçar você a passear pelos cenários, né? Ah, e tem um detalhe. Alguns lugares que a gente visitou, pessoal, eles sofreram mudança climática. Lembra do... Da cidade do deserto, onde uma das casas tem um buraco que a Colette fez na parede? Estava congelado aquele lugar quando a gente passou por lá. Nós até pescamos no gelo. Agora aquela cidade lá, ela está um deserto normal. Bem legal esse detalhe. Só que o único motivo para a gente voltar lá agora é justamente para pegar o... O Chefe Maravilha que ficou faltando. Eu vasculhi aquela cidade toda, não tem nenhum... Não tem nenhum personagem lá para conversar. Tinha mais cidades do que botes para a gente conversar. Essa musiquinha que está tocando no fundo aí, está parecendo as musiquinhas que tocam lá no jogo das pipas, cara. Muito bem. Agora vamos... Hein? Tinha alguém diferente aqui? Não. Tinha um daqueles... Um daqueles pastores lá que foi espancado merecidamente lá em uma das cutscenes do jogo. Nesse momento não dá para fazer os minigames, né? Do... Do Getz. Eu vou salvar, depois que eu fizer o próximo vídeo, eu vou salvar lá no hotel da cidade do... Onde a gente vai conversar com a Marta. E vou aproveitar para tentar fazer as missões em off. Deixa eu ver. Templo, Vila Gatos, não tem ninguém aqui. Aqui vai estar o Lloyd. Aqui vai estar o Bombadão. E... Aqui são ruínas. Aqui o deserto. Aqui é aquele deserto, aquela cidade que estava congelada. Agora está um sol inacreditável nesse lugar. Olha. Chega que não dá para enxergar direito, cara. Aqui, ó. Nós não visitamos o hotel da cidade. Literalmente, nós não visitamos o hotel. Vamos ver um dos quartos ali em cima. Acho que não é nesse aqui, mas vamos ver só por curiosidade. Não, não é. Cada vez que você entra no hotel, essa... Essa... Essa atendente está... Ela está passando pelo mesmo lugar. E bem aqui tem esse negócio estranho. É um abajur, né? Ele estava disfarçado de abajur. Oh! Aprendemos o Curry. Provavelmente o Curry deve ser uma comida nutritiva para muitos pokémons. Beleza. Agora, como eu estava procurando... Ah, tem uma outra cidade que não tem ninguém, né? Aquela cidade do vento lá, Asgard. Asgard também não tem ninguém. Só deixa eu dar uma olhadinha que teve uma coisa que eu não vi em off. Como que está o... Como que está o lago aqui? Ah, agora sim. Nossa, de pensar que nós andamos nesse lago congelado. Será que quando a gente passa por essa cidade no... No jogo anterior... Será que tem mudança climática aqui ou está um desertão normal? Ou só congelado? Beleza. Agora... Aqui é a cidade do... É a cidade do Lloyd, né? Aqui nós vamos encontrar a Colette. Templo... Martel... Ruínas... Palma Costa... Nós vamos encontrar o Genos. E aqui... Aquela cidadezinha antes do... Antes do... Logo depois de Asgard, ó. Que a gente passou por aqui fugindo. Que a gente entrou nessa casa aqui. O velho tarado que ele ficou dando em cima da Marta. Esse objeto aqui, ó. Nós passamos por ele e eu nem desconfiei, cara. Cuenco de arroz. Eu não sei o que é cuenco. Tá espanhol, então... Caso alguém queira descobrir o que é, é só jogar no Google Traductor. Lá em Asgard não tem nada. Aqui é Asgard. Não tem ninguém aqui. Eu dei uma volta inteira pela cidade. Aqui não vai ter nada. Aqui conta como uma cidadezinha também, né? Não tem nada. Aqui na cidade do Emil é bem legal a cena que nós vamos ver aqui. Não é com nenhum dos nossos companheiros. Mas é que são... Vai ser duas pessoas importantes pro Emil. E... Acho que é... Aqui... É o Lago... O Lago Seco e aquela primeira dujonzinha do jogo. Beleza. Deixa eu voltar. No próximo vídeo a gente... Termina de conversar com quem faltou. Aqui é o lugar mais fácil pra você chegar num save, né? O save tá logo na entrada. Então, beleza. Aí no próximo vídeo a gente termina de conversar com todo mundo. E vamos lá conversar com a Marta. Porque isso aqui conta como se fosse... Antes da batalha final. Mas não a noite antes da batalha final, não tem? Esse aqui é o período antes da batalha final. Por isso que tá esses mini-eventos. Então, é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueçam de passar na minha fanpage Desenhos do Quietinho. O link tá aí na descrição. E curta os cards contra os gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui.